Vivian, os vinhos alemães, eles têm muitos tipos diferentes, né? Eu acho que isso é uma coisa que também com o tempo você vai ter que educar um pouco o consumidor, porque o brasileiro não está muito traquejado, principalmente com esses nomes que são muito atrapalhados, né? É verdade, é verdade, isso dificulta bastante. Mas basicamente nós temos vinhos secos, vinhos meio secos, vinhos meio doce e vinhos doces. Exatamente, exatamente. Então o que a gente tem, por exemplo, acho que o mais importante da gente explicar é exatamente isso. Como é que chama um vinho seco em alemão, né? Então aqui a gente tem o exemplo de um Riesling seco. O Riesling seco vai chamar Riesling Trocken. Tá, vamos mostrar aqui, tá aqui, Riesling Trocken. Isso. Quer dizer, toda vez que tem Trocken no rótulo é porque é um vinho seco. Isso, aí não tem como errar em relação a isso. Aí já tem uma outra nomenclatura que seria o Riesling Trocken, que seria o meio seco. Meio seco, é bastante comum? É bastante comum na Alemanha. Isso aqui é um exemplo? Esse é um exemplo de um Gewürztraminer semiseco. Riesling Trocken. Tá. E aí para esse também temos uma outra palavra usada que seria o Feinherb, que se escreve Feinherb. Tá. Então seria a mesma coisa que um semiseco. E esses vinhos, eles não chegam a ser doces, eles são ligeiramente com um... Geralmente o residual de açúcar, mas não é um vinho doce. Não é um vinho doce, não. Era um vinho muito aromático, né? E a Alemanha tem uma certa vantagem nessa parte, que os vinhos têm um pouco mais de acidez, eles saem com um pouco mais de acidez do que do resto do mundo, porque é um clima muito frio. Então por mais que seja um vinho meio seco, ele vai ter essa acidez que vai acabar... Compensa, né? Compensando, isso mesmo. E esse tipo de vinho é muito versátil na coisa da harmonização, né? Eu sempre comento isso, com pratos picantes ou com coisas fortes, tipo raiz forte, essas coisas... Raiz forte, excelente. E fica muito bom. Tem os embutidos, tem a parte da culinária japonesa também, a culinária baiana também é um exemplo ótimo. Culinária baiana, exatamente. Puxa vida. A gente junta um, de repente, um camarão super apimentado com um Gewürztraminer desses, nossa, fica um espetáculo. Fica um espetáculo mesmo. Ou queijos fortes também, uma outra variação. O Vivian, me diz o seguinte, e o alemão pouca gente sabe, mas ele tem maravilhosos vinhos tintos. Tem vinhos tintos maravilhosos, isso. São vinhos frescos, eu gosto demais, você até tá com um aqui, né? Esse mesmo, seria a rainha, o rei do tinto alemão, que é o Spätburgunder, não se assustem pelo nome, é o Pinot Noir alemão. Então, toda vez que tiver essa palavrinha aqui, é um Pinot Noir. E a pessoa nunca corre o risco de comprar um vinho assim e ele não ser troquen? Ah, normalmente tá escrito. Tá escrito. Vai tá escrito troquen, se não tiver escrito nada, pode ser que seja um vinho mais doce. Tá. Então, é a melhor coisa também nessa hora. Não vem escrito, pode ser doce ou meio doce. Exatamente. Então, é bom sempre averiguar que tá escrito troquen. Que tá, isso, isso. É o melhor jeito é ver, se tá escrito troquen, não tem o que errar. E fala um pouquinho dos tintos, que o brasileiro toma muito tinto e não tem essa, muito a ideia de que a Alemanha tem bons tintos. Que a Alemanha tem bons tintos. É, na Alemanha, como eu falei, a principal uva é o Pinot Noir e depois temos ainda a uva do Anfelder, que é típica alemã, Trollen, Allemberger, todos esses são da Alemanha mesmo. São vinhos, alguns são um pouco mais encorpados, mas a maioria tem baixo tanino. Tá. Então, são vinhos um pouco mais refrescantes, vamos dizer assim, são mais frescos do que... Eles são bem minerais, né? Não tem excesso de madeira. Porque eles não tem o hábito de usar barrica nova, cheia de tostado, nada disso, né? Isso mesmo. Então, ele já vai mais pro lado do frutado novamente, as frutas vermelhas, frutas silvestres todas estão presentes nesses vinhos. E baixo tanino. Então, esse seria basicamente o jeito do vinho tinto alemão. Maravilha! Eu gosto demais! Bem-vindos!